Aqui é o MC Neguinho Boladão, pra quem desacreditou do meu talento Segura essa pancada aí, solta aí DJ-san Só fazer a pose, olha o flash Rebola e requebre Flash, 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 flash Ficou com vergonha, tá escondendo o rosto Mexe a cabeça e mexendo o seu corpo Cada pose é um flash, olha o flash e faz a pose Cada pose é um flash, olha o flash e faz a pose Travou a posição de flash Desce, desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Farô Na hora da foto fiquei cego com o flash Olha, olha, olha o flash Só fazer a pose, olha o flash Rebola e requebre Rebola e requebre Flash, 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 flash Ficou com vergonha, tá escondendo o rosto Mexe a cabeça e mexendo o seu corpo Cada pose é um flash, olha o flash e faz a pose Travou a posição de flash Desce, desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Farô Na hora da foto fiquei cego com o flash Olha, olha, olha o flash Estúdio DJ Samy É um peso e criatividade, tá ligado? Acessa lá Estúdio DJ Samy Ponto blogspot.com É desse jeito